Música Olá, bom dia! Estamos iniciando mais um Líder Piauí. Um bom líder é capaz de alcançar o sucesso investindo em suas vocações e talentos. É preciso muita dedicação e coragem para construir uma instituição responsável pela formação de novos cidadãos. E a nossa convidada de hoje usou dessas características para construir o seu empreendimento. Estou falando da professora Conceição. Maria da Conceição de Brito Ribeiro nasceu em Piracuruca, é pedagoga formada pela Universidade Federal do Piauí, a UFP. É também especialista em gestão empresarial e gestão do trabalho pedagógico. Em 2011, venceu a etapa estadual do prêmio Mulher de Negócios, promovido pelo SEBRAE. Quando criança sonhava em ser juíza, mas teve que assumir logo cedo a responsabilidade de ajudar no sustento da família. O plano de cursar direito teve que ser readequado. Na época, se tornar professora era mais viável para garantir rapidamente uma profissão. E o prazer em educar foi uma grata surpresa. Essa paixão lhe motiva até os dias atuais. Como professora, ela começou ofertando aulas de reforço em uma pequena escola adaptada na casa da irmã. Assumiu turmas regulares em outra escola, chegando a ser diretora, mas ainda não era suficiente. Ela queria colocar o seu próprio negócio e foi adquirindo conhecimento, se dedicando ao ensino até que em cinco anos conseguiu realizar o sonho de ter sua própria escola. O perfil pedagógico aliou-se à visão empreendedora, mas era preciso conhecimento administrativo para tocar o negócio. O que começou com uma simples propaganda de porta em porta no bairro, atrás dos primeiros alunos. Resultou na referência em ensino que se tornou o Colégio Liberdade. A professora Conceição tem uma trajetória de vida guiada pela vocação educacional. O sucesso dessa história já dura mais de 20 anos. E atirar pelas conquistas alcançadas até aqui ainda renderá grandes frutos para a educação do Piauí. E é com ela agora que eu tenho a alegria de conversar. Professora Conceição, bom dia e seja muito bem-vinda ao Líder Piauí. Bom dia, eu é que agradeço estar aqui nesse programa especial, um programa de grandes pessoas, na sua companhia, Marcos Mazulo, que é uma referência para a gente no Piauí. Agora há pouco a gente conversava que o Piauí a gente não consegue identificar grandes referências. Eu acredito que você é uma referência para a nossa gente, para o nosso povo. Muito obrigada pelo convite. Fico muito grato. É um prazer muito grande estar aqui. Vamos falar um pouquinho desse sonho de ser juíza quando criança? Era o teu sonho de infância mesmo, ser juíza? Por que esse sonho vinha à tona na tua infância? Assim, a minha mãe, naquela época, os pais, eles queriam que os filhos fossem ou doutores ou juízes. Sim. Eu acredito que nas conversas de rodo no Isaraus, lá na cidade de Piracuruca, isso ficava no ar. E eu me identificava muito com essa profissão de ser juíza, alguém que determina, que define, que fecha a situação. E talvez eu tenha sonhado em ser juíza um dia. Sonhos de infância. Sonhos de infância apenas. Você sabe da importância dos sonhos de infância e que a gente precisa, algum dia, quem sabe, você ainda vá buscar aí, pelo menos, a magistratura, algum cargo, alguma coisa nesse aspecto. Eu diria que hoje eu talvez não seja graduada como jurista, mas eu desempenho o papel de um juiz de direito o tempo todo. Dentro da escola a gente consegue fazer isso. Você é juíza mesmo, como professora? É, a gente é juíza como professora, como diretora. Verdade, acaba sendo. Então as causas são muitas e as decisões são difíceis. A gente tem que passar noites e noites analisando cada fato para dar a decisão mais acertada. Isso na neurociência a gente chama de ressignificar. Sim. Isso é ressignificar aí um sonho deixado, talvez, para trás, mas transformado aí, ampliado em ser professora. E ele está tão ressignificado na minha vida que na minha sala eu não coloquei o símbolo da coruja da pedagogia, e sim coloquei a dama da justiça do direito. Por quê? Porque eu procuro tornar as relações equilibradas, procuro ser justa, eu procuro escutar cada aluno, cada pai, cada família, cada colaborador. E daí o direito me auxilia nisso e a justiça como, a dama da justiça como sendo a orientadora, a mentora dessa decisão, é que tem me guiado. Então atrás da minha cadeira tem a dama da justiça que está me guiando o tempo todo. E nessa época de infância, professora, que existiam outras crianças, você convivia com outras crianças lá na sua cidade, você já tinha postura de juíza com essas crianças, como é que você tratava no dia a dia com seus colegas? Tinha. Era bem interessante que na hora das brincadeiras eu sempre era líder, tá? As meninas queriam sempre do meu time, porque o meu time ganhava, né? Qualquer que fosse a brincadeira eu me esforçava ao máximo. Se fosse de futebol, se fosse de vôlei, então eu dava o meu suor, eu saía de lá descabelada, eu brincava muito e eu queria no final que a gente levasse a taça. Então assim, nas brincadeiras eu já me destacava como alguém que queria lutar e que queria vencer de alguma forma. Já despontava aí como uma líder. Já, já me sentia. Talvez preconizando aí um futuro como uma líder. É verdade. Não é? É sim. E essa vida vindo de lá pra cá, foi difícil a tua chegada aqui em Teresina, saindo de Piracuruca, uma cidade diferente, um pouco menor do que Teresina, como é que foi isso? Imagine alguém chegando em Teresina sem ter nenhum conhecimento, nem da cidade, nem das pessoas, mas que vinha com toda vontade de fazer a sua história aqui, né? E eu abortei imediatamente o sonho de ser juíza, porque já quando cheguei em Teresina, a minha irmã disse, olha, se você quiser ganhar dinheiro, nem pense em fazer ensino médio naquele tempo que era científico. Vá fazer pedagógico pra você ser professora. Você ser professora, já entrar no mercado de trabalho. É, eu digo, mas que coisa séria é essa? É. Então eu já corri pra uma escola de formação técnica na área de pedagoga, né, de professora. Sim. E entrei mesmo com vontade. E os primeiros contatos que eu tive dentro das escolas me emocionava muito. Era uma emoção muito forte. Era algo que tomava conta de mim. Então eu fui vendo que aquilo estava intrínseco no meu ser. E aí no segundo ano eu já fui convidada a fazer estágios dentro de escola. No terceiro ano, quando eu terminei, eu já corri pras escolas pra entregar currículo e já estava empregada. E aí nunca mais deixei. Eu vi que o direito à magistratura era um sonho e que ele faz parte da minha vida hoje nas relações que eu tenho. Mas que o lidar com a escola, com os alunos, com essa formação de pessoas, estava bem mais próximo de mim do que eu imaginava. E ao assumir a postura de querer montar o próprio negócio, já é uma outra perspectiva. Ah, agora aí... Saí de professora pra uma empreendedora, existe realmente uma ruptura aí, uma quebra de paradigma muito grande. Como foi isso? É verdade. Parece assim, inicialmente, brincadeira, né? Eu iniciei como professora de reforço, depois professora de escola, depois fui convidada a ser diretora. E da direção da gestão eu saí porque eu não comungava com aqueles princípios que eram impostos pelo gestor que eu lidava. E aí, logo em seguida eu pedi pra sair. E fiquei desempregada por um mês. E nesse mês eu viajei muito, inclusive li inteligências múltiplas. Naquela época eu já buscava isso aí. E eu queria fazer qualquer coisa, menos ficar desempregada. E fiz algumas vendas nesse período, mas comecei a receber ligações de mães, perguntando, professora, você tem que voltar pra escola? Ou você tem que montar uma escola? E aquilo começou assim, montar uma escola? Como assim eu? Com o quê? Como? E aí, quando eu fiz essas perguntas, como? Com o quê? Onde? Eu comecei a pesquisar. E aí fui para o mercado, fui para as ruas do Marquês, fui para as ruas do Mafoá, de porta em porta, e perguntavam pras pessoas. O que vocês acham se eu, professora Conceição, abri uma escola aqui nessa região? A resposta que eu esperava... Era uma pesquisa de mercado. Era uma pesquisa de mercado inconsciente do ponto de vista... Empiricamente. Sem ter o conhecimento técnico. E para mim, a surpresa, cada porta que eu batia, inclusive a primeira porta que eu batia, a mãe disse, professora, se você abrir a escola amanhã, o nosso filho já está matriculado. E aí isso me deu assim um gás, uma segurança, e eu continuei na pesquisa. E eu fui ampliando as perguntas, e aí colocava nomes sugestivos, dentre eles o nome Liberdade, e foi o mais votado, e eu tinha um propósito. Eu acho perfeito esse nome. Eu tinha um propósito com esse nome. E aí, passando essa etapa da pesquisa, eu fui correr atrás agora de saber onde colocar essa escola. Mas eu sempre gostei de estar olhando o lugar de vários ângulos. Então eu olhava de vários ângulos. Eu olhava as pessoas e também olhava as ruas para ver se lá eu já encontrava um espaço. Terminando a pesquisa, eu já tinha encontrado a casa, o local para fazer a escola. E aí eu fui atrás dos recursos. Esses recursos, eu quero falar um pouquinho sobre eles. Mas é depois do nosso intervalo comercial. A gente vai para um rápido break. Daqui a pouco a gente está de volta aqui com a professora Conceição, aqui no Lida Piauí. Continua com a gente. Com transporte clandestino, você sempre sai perdendo. Perde a oportunidade de viajar com segurança e com profissionais que cumprem o horário. Perde a hora do trabalho e da escola, porque eles param em todo lugar. Perde a paciência com veículos sem manutenção. Pode perder a viagem e até a sua vida. Transporte clandestino não tem rumo. Vamos mudar essa realidade. Procure a CETRANS. De regularize sua moto, ônibus ou van. Secretaria de Estado dos Transportes. Piauí. Governo do Estado. Bom, o livro, ele destaca histórias de pessoas, pessoas comuns que se destacaram e que buscaram, a partir dos desafios que a vida nos impõe, superar e superar seus limites. Então, é um livro que se destaca, destaca pelos exemplos das histórias, do enriquecimento e do testemunho que essas histórias representam. E é um prazer também para mim, tanto te estimular o lançamento das outras edições, como agora participar como coautor desse trabalho.